No primeiro fim de semana de fevereiro a Feira do Fumeiro, depois na Agrovieira no primeiro fim de semana de junho, as tradicionais festividades da Feira Lada no primeiro fim de semana de outubro e depois também o Mercado da Castanha no mês de novembro. Claro está que além dessas quatro grandes atividades temos também uma outra atividade inserida nesse programa Sentir Vieira que traz milhares e milhares de pessoas, que é o Campeonato do Mundo, o WRC e também o Campeonato Nacional de Raleias. Portanto, essas cinco atividades são aquelas que mais movimentam o público para aqui, para vir do Minho. Claro está que até estou provavelmente a pecar um bocadinho por defeito, considerando também os números de milhares de pessoas que são mais difíceis de contabilizar, aquelas que vêm ao rally porque ficam um bocadinho dispersas por todo o território do nosso concelho e às vezes até vêm de concelhos vizinhos e portanto é mais difícil de contabilizar, mas estou em crer que esses cinco eventos são aqueles que mais mobilizam o público em geral aqui para o Conselho de Verde Minho. Penso que é importante para desenvolver a atividade local do Conselho de Verde Minho, a nossa economia local e também a atividade nas três grandes áreas que já aqui referi, a agricultura, a floresta e o turismo sendo o fator e a atividade que predominantemente tem tendência a crescer e que de facto será uma forma de melhorar a nossa economia e a riqueza do Conselho num contexto até regional e nacional e que certamente Verde Minho será muito importante para esse contexto da coesão territorial da região do Minho e também do norte de Portugal e como forma de desenvolvimento também de toda esta atividade, toda esta região.